Bem-vindos! Que alegria tê-los aqui conosco mais uma vez. Hoje é dia 9 de junho. Bem-vindos, gente. Que caminhada bonita estamos fazendo, né? Rezar é sempre bom, meus irmãos. E pedir que o sangue de Cristo cubra a nossa casa, melhor ainda. Porque existem perigos e armadilhas que nós, na nossa humanidade, a gente nem consegue detectar. A gente precisa dessa proteção do sangue de Cristo sobre nós. E precisamos, é claro, também seguir o bom exemplo do Simão Sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Quantas pessoas precisam da nossa ajuda, né? Que convivem conosco, fazem parte da nossa vida, né? Fazem parte. E eu tô lembrando agora aqui, bem, como você disse, né, do refúgio, da proteção. Tô lembrando muito da minha mãe, né? A Dona Eurídia, que já está na glória. A minha mãe tinha um carinho especial pelo Sagrado Coração de Jesus. Ela dizia que é o melhor refúgio para nós. Olha que bacana! E como nós estamos no mês de junho, é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, de nós pedirmos mesmo o sangue precioso de Jesus e de nós estarmos refugiados. Porque muitos perigos que nós enfrentamos, nós só vamos ser livres se estivermos num lugar de refúgio. E esse lugar é o Sagrado Coração de Jesus. Amém. E com certeza, como a minha mãe, a sua mãe, muitas mães tinham essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Verdade. Devoções antigas, né? Antigas. Tinha aqueles quadros, né? Aqueles quadros. Do Coração de Jesus e de Maria. De Maria. As mães participavam do Sagrado Coração, usavam aquela fita vermelha. Vermelha, verdade. Então, são coisas que precisam estar na nossa vida, né? Nós precisamos resgatar tudo isso para termos em casa os nossos oratórios, as nossas velas brindas, as nossas águas, são os sacramentos. Então, nós precisamos mesmo aspergir a nossa casa, rezarmos na nossa casa, para que Deus proporcione, não só para nós, mas para a nossa família, um local de refúgio. Esses sacramentais, né? Sim, o salbento, água benta, bela benta. Nós temos em nossas casas, né? Maravilha. Bom, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então, vamos lá. Youtube.com.br Dunga.phn Deixe seus comentários, seu pedido de oração, tá bom? Leia também os pedidos, para que nós nos tornemos uma grande família. E clique aqui nesse link da descrição do vídeo. E venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Em breve, muito em breve, um bom curso. Sim. Os 37 anos de casados que eu e a Leia temos, vamos partilhar muita coisa boa com você. Vamos rezar o nosso salmo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 129. No Senhor, toda a graça e redenção. É no Senhor que nós vamos conseguir toda a graça que nós precisamos e também toda a redenção que nós pedimos e precisamos também. Necessitamos mesmo. É no Senhor. Então, que esse salmo seja para nós hoje um retorno ao coração de Jesus. Esse lado aberto de Jesus. Que possamos nos banhar, esse sangue de Cristo na nossa vida. Tá bom? Então, você pega com calma, abre a sua Bíblia e reze o salmo 129 inteiro. Vai ser muito bom para você hoje. Nessa primeira dezena, eu quero me unir ao Eu Emerson Matias Oficial. Eu Emerson Matias Oficial. Oração pelos jovens que sofrem de ansiedade. Já rezamos, já fizemos esse pedido aqui uma vez. E hoje nós temos toda uma juventude aí sofrendo de medo excessivo. O medo, ele protege a gente. Mas medo excessivo nos deixa covardes. Nós precisamos ter um medo normal. Olhando para os dois lados da rua antes de atravessar, né? Nós tomamos cuidado ao pisar num chão molhado. Nós temos medo de um assaltante. Então, nós evitamos determinados lugares. Mas é um medo normal. Agora, o que nós estamos vendo hoje são crises de pânico, ansiedade. Medo excessivo. Fazendo dos nossos jovens uma geração preocupante. Porque eles verdadeiramente são o futuro da nossa sociedade. Imagina uma sociedade toda formada por jovens que não são libertos dessas coisas. Então, rezemos pelos nossos jovens. E que eles sejam mais humildes. A ponto de voltarem a ouvir os seus pais. Está faltando humildade também da parte deles. Porque o pai e a mãe é a melhor faculdade que existe. Tá bom? Então, essa primeira dezena é para todos nós. E todos os nossos jovens. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. Me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Sirineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa segunda dezena, eu quero colocar o pedido de oração de Kelys Cristina Santos Oliveira. Ela pede por uma causa que está na justiça e pela saúde do esposo e da filha. Então, Kely, nós vamos estar unidos a esse seu pedido. Pedindo mesmo que o Senhor venha acelerando esse processo na justiça. E também venha cuidando da saúde da sua filha e do seu esposo. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz. Assim como fez Simão Sirineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa terceira dezena, nós nos unimos a Maria Rosa.adonis. A Maria Rosa, ela pede oração para ela e para o esposo dela. Não especificou o motivo, não tem problema. Mas que você, Maria Rosa e seu esposo, possam olhar um para o outro e os dois juntos olharem para a mesma direção. Esse também é um dos capítulos do nosso curso. Olhando para a mesma direção. A gente sempre, sempre olhou para a mesma direção. Partilhamos nossos sonhos, nossos projetos. Discernimos, né? Mas quando nós olhamos, a gente olha para a mesma direção. Não olhando para cá, outro para lá, não. Verdade. Não existe competição. Quem manda mais, quem manda menos. Quem tem mais direito. Quem ganha mais, quem ganha menos. Quem ganha mais, quem ganha menos. Até porque a Né ganha muito mais que eu. Mas não tem essa competição. Em graças, em bênçãos. Entende? Porque a gente precisa olhar para a mesma direção. Então, que um seja também serineu para o outro. E uma coisa que a gente sempre dialogou bastante foi quando as necessidades na educação dos filhos. Porque, às vezes, os filhos precisavam saber que os pais estavam olhando na mesma direção na hora da correção, na hora de um agrado, na hora de ganhar alguma coisa. Então, a gente sempre procurou acertar. Porque estava olhando na mesma direção. Está aí. Está bom? Então, essa dezena é para você. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, gasto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Então, nessa quarta dezena, eu quero rezar pela Sandra dos Santos. A Sandra dos Santos pede orações pela Eunice dos Santos. Então, nós vamos estar rezando essa dezena pela Eunice. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, gasto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nesta quinta dezena, eu quero trazer aqui, mais uma vez, um pedido que eu achei muito interessante. Que é a Juracimaria173.c A Juracimaria, eu gostei muito desse pedido. Dias atrás, a gente usou, a gente fez, trouxe esse pedido para cá. Agradecer por ele cuidar tão perfeitamente de nós, nos mínimos detalhes. É isso aí. Gratidão. Gratidão. Deus cuida dos mínimos detalhes. Às vezes o que a gente está pedindo nem é um mínimo detalhe. É para o grosso, para o todo. Mas Deus não cuida apenas do todo. Deus cuida do todo, mas de mínimos em mínimos detalhes que vai se tornando o todo. Por isso que o todo muitas vezes demora, por isso que o todo muitas vezes demanda tempo. Porque Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Então, para o todo ser formado, os mínimos detalhes têm que ser tocados. Por isso que demora. Por isso que demora. Então, obrigado, Senhor. Porque mesmo sem a gente entender, o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Essa dezena é em agradecimento. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, gasto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.